O Centro Integrado de Educação Navarro de Brito realizou o primeiro projeto de ciências, arte e cultura, onde foram realizadas diversas oficinas. A feira foi promovida pelos alunos, que trouxeram apresentações sobre saúde e política. Olha, esse projeto, nós iniciamos ele na semana pedagógica e tem como principal finalidade desenvolver a ciência, a arte e a cultura na escola e também o protagonismo juvenil. O projeto é uma ótima oportunidade para que os alunos conciliem teoria e prática. Os alunos formataram a construção, teve dois dias de pesquisa, dois dias para produção e hoje estão acontecendo as oficinas, os estandes, as apresentações. Eventos como esse despertam novos talentos na busca por conhecimento. É uma troca de informação e de experiência. Eu estou aprendendo muito com o pessoal e isso vai me ajudar muito lá na frente quando eu precisar. A importância maior é o protagonismo juvenil do nosso educando e a participação cidadã de cada um. O professor doutor Rui Medeiros deu uma palestra falando sobre a ditadura militar e afirmou que o projeto é uma oportunidade de mostrar para a comunidade o que é discutido dentro da sala de aula. Um dos aspectos que a escola deve necessariamente ter. Ela de um lado vincula a voz da comunidade, a voz de outras pessoas com as vozes internas da escola e permite o diálogo do estudante, seus professores e gente de fora numa atividade que não é só da sala de aula, não é só atividade curricular. É uma atividade que extrapola o currículo, entretanto não nega o fundamenta. Daí a importância desse tipo de coisa.